Outra coisa que eu assisti também, assisti não, né, reassisti, foi Lucy, do Luke Besson, é, eu sei, mas eu tava com preguiça de assistir outras coisas, não vou me prolongar aqui, porque eu já falei várias vezes desse filme, mas eu revi ele, Lucy é um filme de 2016, 2017, se eu não me engano, não lembro o nome dele, mas ele é um filme de ficção científica com a Scarlett Johansson, e ele, o legal, que assim, muita gente critica esse filme, não gosta dele, falando, ai, ele tá colocando teorias da ciência que são obsoletas, tipo, o filme foi lançado, se eu não me engano, acho que nem um ano depois, a teoria que é usada pra fazer esse filme, ela é refutada, né, mas não é refutada no sentido do, nossa, fizeram um filme falando isso, isso é tudo mentira, Não, aquela teoria era uma das tantas teorias sobre utilização do cérebro, né, que ali na história, Scarlett Johansson, por conta de uma droga que é injetada nela, ela consegue acessar mais que 10% do cérebro, e essa era a teoria, de que o ser humano utiliza ali até mais ou menos 10% do cérebro, e a história premissa é essa, ponto, acontece alguma coisa, ela consegue usar mais que isso, e aí ela vai, né, assista o filme, e também o final, todo mundo reclama daquele final, o final dela virando, não vou falar, ai, gente, assiste o filme, todo mundo reclama do final, mas eu acho que ele é meio lógico, tá, faz sentido, e eu não acho de todo ruim, assim, é tosco, é tosco, fica camp, fica camp, mas eu não acho de todo ruim, tanto assim, que o pessoal reclama, não, acho que o povo não gosta da Scarlett Johansson, fica arranjando reclamação pra tudo, qualquer coisa que ela faz, assistam, eu gosto desse filme, tem uma vibe muito boa de ficção científica com a ação.